Música Música Vem, que essa noite tem Ninguém é de ninguém Não pensa muito, vem com tudo Que eu vou também E você sabe bem Que a gente vai além Música Chegamos aqui pra animar a sua tarde Feliz e alegre Não é má Música 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 Gente, tá começando mais um Pop-it Gostaram do meu álbum? Música 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 Legenda por Sônia Ruberti